É isso mesmo, Haroldo. Na madrugada de hoje, um acidente aconteceu na Avenida das Mangueiras, com a rua Basílio da Gama, no bairro Vista Alegre, sentido ao bairro Conjunto Harley. Nessa ocasião, uma mulher que trafegava nessa motocicleta Honda Bis, de cor preta, ela acabou perdendo o controle do veículo ao passar por um quebra-molas. Nessa ocasião, o veículo teve diversas avarias, ela diversos ferimentos, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local onde prestou o serviço de primeiros socorros e a vítima foi encaminhada até o Hospital Euro. Os policiais em contato com a mulher, ela não soube passar muitos detalhes, ela estava apenas com um cartão do banco com o nome dela e devido a isso, como os policiais não conseguiram entrar em contato com os familiares para que o veículo fosse entregue, a motocicleta foi trazida até a delegacia de Polícia Civil, onde encontra-se a disposição dos familiares ou até mesmo dessa vítima, que traga os documentos que comprovem que realmente o veículo seja dela. Infelizmente, nos últimos dias, diversos acidentes como esse têm acontecido no município de Cacual e são acidentes que realmente entram para as estatísticas. Esse foi apenas um acidente que a pessoa teve ferimentos leves, porém, tem outros acidentes acontecendo no município que os ferimentos são muito mais graves. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí